E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo e no vídeo de hoje pessoal eu vou ensinar vocês a como atualizar a sua Google Play Store. Então fica ligado até o final do vídeo, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá aprender a como atualizar a Play Store. Bom pessoal, primeiro passo aqui, vamos abrir a Play Store. Lembrando aí que se a Play Store não estiver atualizada, pode apresentar algum erro, pode não instalar aplicativos e nem aparecer os aplicativos que você está pesquisando. Pronto, entrei aqui na Play Store, pessoal, agora eu vou na minha foto de perfil, canto superior direito da tela, ao lado ali do sino. Selecionei aqui e aqui pessoal, vamos clicar na opção de configurações. Clica em configurações e aqui pessoal, vamos aqui sobre, na última opção aqui da Play Store, sobre, vocês podem ver. E aqui está aqui pessoal, a opção da Play Store e a opção para você atualizar. Então vamos aqui clicar em atualizar, a Play Store está atualizada, ok. Pronto pessoal, assim você vai atualizar a sua Google Play Store. Bom, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje. Então se você gostou, se deu certo, aproveita e me ajuda, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau. Tchau. Tchau.